O Open Banking é uma peça-chave da nossa decisão de crédito. Ajuda a fazer uma análise mais inteligente, sob medida para o consumidor e também economizar tempo. Eu sou o Guy Levy, gerente geral da Ferratum Brasil. A gente faz parte do grupo Multitude, que é uma empresa europeia fundada em 2005 com o objetivo de trazer crédito online rápido, sem burocracia. A gente trouxe esse mesmo conceito aqui para o Brasil. A partir de 2017, lançamos uma linha de crédito online para o consumidor brasileiro. A Belvo entra na história com essa parte de fazer uma integração de Open Banking, de uma coisa que a gente já tinha experiência, porém com uma visão brasileira. A gente sabe que o mercado é muito dinâmico, as coisas mudam, os bancos mudam, os formatos podem mudar. A gente viu que a Belvo era mais compatível com o nosso perfil, questão de suporte, mas também de preço. A gente teve uma integração super rápida, muito tranquila, uma equipe muito atenciosa, tanto na parte comercial como na parte técnica. Tudo isso, sabendo que tem alta qualidade de dados, também a gente consegue aprovar mais cliente. A gente consegue aproveitar melhor os leads que a gente recebe, que também acaba reduzindo o nosso custo médio no final das contas. Então, assim, o benefício acaba sendo em todos os lugares. Nosso público-alvo aqui no Brasil costuma ser um público um pouco mais jovem, que nasceu com a tecnologia já, que espera praticidade e rapidez nas soluções. Não tem paciente para ficar mandando papéis, fax, escanear coisas. Querem soluções rápidas e práticas. É aí que a Belvo ajuda bastante nessa parte do Open Banking, e a gente conta com a Belvo para trazer essa qualidade para a gente. A gente está muito feliz até agora com todo o projeto no geral. A gente está muito feliz até agora com o projeto no geral.